Muito bem, é o que a gente quer saber. A inflação vai desenfreada e o salário a passos de tartaruga. Parece a corrida do coelho com a tartaruga, mas no final, segundo a história, a tartaruga ganha. Será que aqui no Brasil vai ser assim também? Professor, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso fenômeno Fica Alerta. Jesus Cristo te ouça. Amém. O que está acontecendo no Brasil é uma situação sugênero. A gente está num momento que chama, tecnicamente, de estagflação. O que é que acontece? Normalmente, quando se tem desemprego do jeito que a gente está tendo agora, por mais que baixe 0,5% no mês, alguém faz alguma festa, mas de verdade a gente tem aí 40 milhões de subempregados e desempregados, certo? É muita gente. E quando isso acontece nos manuais de economia, no mundo inteiro, a inflação vai lá para baixo. Porque as pessoas não estão comprando. A inflação é quando, normalmente, as pessoas estão na rua, estão comprando, você aquece a economia. É o que é a oferta e a procura. É, exato. Quando você tem aumento de demanda, normalmente, você aquece a economia, igual uma panela de pressão, né? Está ali a economia, quando você esquenta muito, o que é que acontece? A pressão aumenta e os preços sobem, porque os produtores não vão ter condições de entregar naquele curto prazo tudo que o pessoal está gastando e tal, aí, então, vai subir preço. Mas que coisa, então, deixa eu perguntar, porque a gente, sem querer, está atrapalhando, já atrapalhando? Porque aí, a gente, como consumidor, que não entende bem a situação, a gente fica pensando, espera aí, mas você está vendendo muito, está todo mundo comprando, por que o preço vai ter que aumentar? Não deveria estar todo mundo bem, com o preço legal, você está todo mundo comprando, o salário não está bom, não? Aí é onde está a situação do Brasil. Normalmente, quando você tem muita compra, muita demanda, muita gente gastando, um salário bom, e não tem oferta, você tem inflação alta. Isso é, isso foi o que aconteceu há seis, sete anos atrás no país. Estava com, a gente estava com 4% de desemprego, hoje a gente está com 11, 11,5%. Caramba! Estávamos com 4% e aí a inflação realmente estourou em dois dígitos, 10 vírgula alguma coisa, em 2015, se não me engano. Atualmente, o que é que está acontecendo? Os preços são de oferta, os custos de produção estão aumentando muito. Então, você tem gasolina, combustível, aumenta frete, né? Aumenta plástico, porque o plástico que a gente usa vem do petróleo. Aumenta tudo, né? Então, você aumenta petróleo, você aumenta tudo junto, né? Os alimentos precisam de quê? De fertilizantes. Fertilizante está caro, que vem de onde? Do petróleo. Aumentou o petróleo, aumentou o fertilizante. Aumentou o frete da transporte fertilizante, aumentou o custo de produção de milho, soja, que é alimento pulgado. Aí aumenta a carne. Então, você tem uma cadeia de custos... Um efeito cascata aí, terrível. ...que está pressionando e, ainda assim, você tem desemprego. Então, o que a gente está vivendo é estaguflação. Não deveria estar acontecendo isso, mas, infelizmente, o Brasil está sendo sorteado. E aí, com alguns problemas na condução desse processo todo, a gente chegou nesse momento tão difícil. Exatamente. Vamos lá, então. Vamos ver as perguntas dos nossos telespectadores que querem fazer perguntas para o nosso professor Francisco Rosário. Vamos ver. A primeira pergunta é do Fábio Santos, que ele mora na Serraria. Ele pergunta, professor, quais produtos e serviços estão pesando mais no bolso dos brasileiros? Boa pergunta do Fábio. Então, a gente não pode dizer que a inflação é igual para todo mundo, né? E aí, igual, todo mundo está tendo aumento de salário abaixo da inflação? Não. Tem gente que está tendo aumento acima da inflação, mas isso é uma parcela mínima dos trabalhadores. E na inflação, o que é que está pesando? Para as classes de renda mais baixa, alimentos e transporte é o que está pesando bastante. O transporte, e aí você carrega para o lugar de cozinha, né? Está R$ 120,00, R$ 112,00, R$ 115,00, dependendo do lugar, R$ 120,00, que dá quase 10% do salário mínimo. Dá 10% do salário mínimo, né? Então, é muita coisa. E isso está pesando nas classes mais baixas. Quando você sobe um pouquinho, aí você entra, de novo, transporte, gasolina, as pessoas têm carro, a manutenção automotiva e doméstica, energia elétrica e bem de consumo durável. O computador hoje estourou, TV, todos os eletrônicos, de modo geral. Então, você tem diversas inflações para diversos níveis de renda. E, obviamente, quem sofre mais, Wilson, são as classes com renda mais baixa. São os pobres, né? É. Que acabam cada vez mais sendo achatados. Exato, porque eles não têm mecanismo tão, a maioria é desempregado. Tem um pouco para se defender, né? Não é questão de cultura, é questão de não ter mecanismo que, por exemplo, o salário de uma pessoa com renda de salário mínimo, ele vai sobrar o quê para poder se defender em uma aplicação financeira? Entendi. Vai ter que assar e comer mesmo. Exatamente. Às vezes não vai ter nem o que assar. Então, não tem mecanismo para garantir a sobrevivência mínima da renda da classe mais baixa. Que coisa, né? Muito triste isso. Vamos lá, então. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Quem faz a pergunta é a Valesca Lima, ela mora no Antares. Ela pergunta o seguinte, professor, existe alguma expectativa para a redução da inflação no segundo semestre? Acho que essa é a pergunta que todos querem saber, né? Chama a pergunta de um milhão de dólares, né? Valesca, veja bem, a gente tem uma perspectiva de... Na verdade, esse ano a inflação vai ficar um pouco menor que no ano passado. Mas isso não implica dizer que ela vai estar estável, né? Então, esperávamos que a inflação agora de abril, maio, já começasse a ceder, mas os indicadores que estão acontecendo estão sendo os maiores indicadores dos últimos 25 anos. A inflação de algum produto subiu mais do que todos... Então, isso daí está sinalizando que a inflação não vai recuar esse ano. Aí a gente tem problemas externos, guerras, questão do petróleo mesmo, que vai pressionar ainda mais a economia aqui no Brasil. E a incerteza da eleição, né? Que vai desorganizar o câmbio, que é outro fator importante, o dólar, que estava 4,60 duas semanas atrás, hoje já está a 5 reais. E isso aumenta bastante os custos. Então, essa salada, esse caldeirão aí, que a gente vai ter que sobreviver até o fim do ano. E realmente, por isso que os salários não estão tendo reajuste, porque está muito incerto. As empresas não estão vendendo e quando você não vende, você não consegue repassar aumento de salário. Difícil, hein? Difícil. Complicado. Então, um ano que vamos ter eleições, é um ano que nós vamos ter também Copa do Mundo, é um ano bastante movimentado. Mas a Copa, Wilson, a Copa e todos os feriados, não é ruim hoje em dia. A economia hoje é de serviço. Veja bem, 75% da riqueza brasileira e alagoana é gerado pelo setor de serviços. Quando tem festa, carnaval, Copa do Mundo, feriadão, isso é maravilhoso, porque você tem os serviços aí aquecidos. O problema é que o povo não tem dinheiro para gastar nas festas, na Copa do Mundo. É isso aí. Esse é o ponto. Está em casa comendo a frutinha ali, dispaçando como pode ou queimando uns pezinhos de galinha para dizer que fez churrasco. Nem chá que a gente pode comer mais, está a mais de 50 reais o prêmio. Aninha que eu digo, Aninha está praticamente um ano sem fazer, sem comer o cháquinho. Aninha, calma, Aninha. As coisas vão... Aninha, tenha calma, Aninha. Muito bem. Professor, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Que bom estar aqui conosco presencialmente, para a gente debater assuntos importantes e trazer um rumo, né? E olha, se você quiser debater assuntos com o professor Francisco Rosário, também é muito fácil. Coloca aqui, ó, arroba sururu talks. Você vai bater um papo com ele. Tem vídeos, tem informações importantes. Você pode até sugerir assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente, como esse que nós trouxemos agora. Foi graças a vocês que sugeriram, não é, professor? Exatamente. Então, está lá só listo com toda tranquilidade. E hoje tem vídeo. Opa, importante é ficar atento. Eu fico lá atento para pegar todas as dicas, que é importante. Professor Francisco Rosário, uma boa tarde, sucesso. Boa tarde e obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Professor, muito bem.